Prezados senhores, neste momento de reflexão, eu me lembro de uma palavra de Jesus quando se torna o seu evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade ou sua vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Entendemos que Jesus é o caminho para chegar até o Pai, mas para que chegasse até Ele é necessário que se tenha caminho. Hoje sabemos que a Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Maldo, é o caminho reto que tem nos levado a Jesus, nos levado a Deus, através da mensagem desta Santa Igreja Apostólica, tem preparado tantos quantos queira termos uma vida com Deus e viver de acordo com a vontade divina. Por isso, querido amigo, aceite a doutrina desta Igreja Apostólica, a mensagem que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo têm lhes proporcionado neste momento tão oportuno. Por isso, queridos amigos, os convidamos para que continuem participando deste momento de reflexão.